O Brasil vai antecipar a vacinação de profissionais da educação e da população em geral com a idade entre 18 e 59 anos. Mas a aplicação das doses para os grupos prioritários deve ser mantida. Os profissionais de educação serão vacinados seguindo uma ordem pré-estabelecida por categoria, tendo início pelos que trabalham nas creches. Inicia-se por trabalhadores de educação de creche, depois pré-escola, ensino fundamental, ensino médio profissionalizante e EJA. E na sequência, os trabalhadores de educação do ensino superior. Na sequência, será iniciada a imunização de outras categorias profissionais, como trabalhadores de transporte coletivo, de limpeza urbana e caminhoneiros. Os municípios que conseguirem vacinar esse público prioritário poderão dar início à imunização da população geral, com idade entre 18 e 59 anos, começando dos mais velhos para os mais jovens. Para poder promover a vacinação de toda a população brasileira que tem indicação de imunizante. Então a gente já começa por faixa etária, a população geral, a população saudável, que não está em nenhum grupo prioritário, e estendendo então para a população brasileira como um todo essa vacinação. E a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, modificou a orientação para armazenamento e conservação da vacina da Pfizer-BioNTech. A partir de agora, o imunizante poderá ser refrigerado de 2 a 8 graus Celsius por até 31 dias. Esta faixa de temperatura é a mais comum na rede pública de saúde. Antes, a dose deveria ser aplicada em até 5 dias após a chegada do imunizante nas salas de vacinação. É uma notícia muito boa, que nos permite concluir a possibilidade de interiorização da vacina Pfizer. Então com isso a gente consegue atingir todos os municípios brasileiros com esse imunizante.